Mas vai começar a putaria no ritmo gostosinho Quero ver todas as mulheres no baile fazendo assim Chagapu Demi, chagapu Demi, chagapu Demi Bate assim, bate assim Chagapu Demi, chagapu Demi, chagapu Demi Chagapu Demi, chagapu Demi, chagapu Demi Quero ver todas as mulheres no baile fazendo assim Chagapu Demi, chagapu Demi, chagapu Demi Chagapu Demi, chagapu Demi, chagapu Demi Bate no bãe, bate no bãe, bate no bãe Cala Alain Monteiro, cala você Cala Alain Monteiro, cala Alain Monteiro opa no treco Vai ao louco, papai ufu Trepa pra frente Trepa Trepa pra trás Trepa Trepa de ladinho Trepa De ladinho Trepa pra frente Trepa Trepa pra trás Trepa Trepa de ladinho Trepa de ladinho Togada, 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 togada Te fogo no outro na rua ciclo, te amando na buceta Te fogo no outro na rua ciclo, te amando na buceta Um bota o outro tira, um bota o outro tira Tá tendo disputa pra botar na buceta Botar, 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 botar na buceta E tipo aqui Eu nem tendo sabia, mó cota a mulher Se falando no Instagram, a gente se tromba No corre do dinheiro, várias queres, cê me adoram Bandida, safada, mandor Não te cria, né? Mó com a tua mulher Se falando no Instagram, a gente se tromba No corre do dinheiro, várias queres, cê me adoram Bandida, safada, mandor Vai lá nãor, monta pra ela Toma, 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 toma essa botada Catucada é violenta Nessa fogueta Tá tocada, violenta, nessa fomenta DJ Alamote Nós dois pelados dentro da piscina, você socando a minha bucetinha Esse plosse plosse me deixa maluca, puxar meu cabelo, me chama de puta Plosse 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 A caixão, a caixão é quem amou, faça meu favor Plosse 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 Me come no carro, me come na rua, fode gostoso que eu sou toda sua Você se amarra e me ouve gemendo, soca com força, só fica latendo Vem pensando, tu botando o dedo, faça um favor em teu ouvidos Vem me lambendo, vem me lambendo, vem me lambendo, tô quase gemendo E essa moleque já chegou roubando a cena, onde que ela chega ela tá chamando atenção Tá achando que ela é santa? É não! Tá achando que ela é santa? É não! Eu não sei qual é o nome dela, abre espaço que ela virou Ela gosta e ama o problema, até de mulher tá chamando atenção Eu não sei qual é o nome dela, abre espaço que ela virou Ela gosta e ama o problema, até de mulher tá chamando atenção É tão ilusca a beira Mão no joelho, esquenta e na bunda, olha pro lado Tá achando o chão, mão no joelho, esquenta e na bunda Tá achando que é ilusca a beira Mão no joelho, esquenta e na bunda, olha pro lado Tá achando o chão, mão no joelho, esquenta e na bunda, olha pro lado Tá achando o chão, 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 é santo esse amor No piquezinho, ou na melodia, DJ Alamanteiro destrói Sua bebê vizinho, ela é famosinha Porque é bicho que ela poca, é mais de uma milha Ela sobe, ela desce, ela desce, ela sobe Poc, 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 poc Faz pra mim ao vivo o que cê faz no TikTok Poc, 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 poc Faz pra mim ao vivo o que cê faz no TikTok Poc, 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 poc Faz pra mim ao vivo o que cê faz no TikTok Gostosa, quero, quero ver se diz em rosa Senta de frente, senta de costa Quinta de frente, quinta de costa Senta de frente, sinta de costa Quinta de frente, quinta de costa DJ Lama o tempo, o embaixador da puta Aqui eu não vi a hora de te trovar de novo, só gostosa Até nem foi, de tu fez o arro e ficou gostosa Eu quero outra vez, tu senta no legal Ela ficou louca, de black lancinha Faz cara e cabuca enquanto tira a calcinha E toda vez que eu te trombo Ela me implora, você é maluco Ela é o ácido da loucura, malvada, malima, louca Porque as mulheres querem o perigoso prostituto Ela é o ácido da loucura, malvada, malima, louca Fogando a diária pura Ela é o ácido da loucura, malvada, malima, louca Fogando a diária pura Ela é tarada, quer fazer besteira A menina queda, chama o gringo no WhatsApp Ela tá doidinha pra rebolar Já é ficar tranquila Ou sabem o que eu te digo Ô novinha, tu para com isso Ô menina, tu toma juízo Você quer sentar na ferramenta que faz filho Você quer sentar na ferramenta que faz filho Eu como uma, como duas, como três, eu como cinco Como uma, como duas, como três, eu como cinco Meu fogo não é Alan Monteiro O meu fogo é Bet Filho Eu com registrado E mais vinte escondido Meu fogo não é Alan Monteiro O meu fogo é Bet Filho Eu com registrado E mais vinte escondido Eu com registrado E mais vinte escondido Eu com registrado E mais vinte escondido Vai ser filho Vai ser filho Aliás